A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Isso! Agora posso pegar meu equipamento. CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Miguel! Não tô gostando disso. Miguel? Cadê você? Ah, não. Miguel? 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 Agora! Ah? 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 Puta merda! Puta merda! Ah! Tenho que ter cuidado aqui. Ah! 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 Tá funcionando! Ah! 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 Tchau. 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 Isso é parte dos destroços. Jonah! Tchau. 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 O avião! Jonah! Você tá aí? Tchau. Tchau. Sabe o que aconteceu comigo? Não sobreviveu. O que aconteceu com seu braço? Algum tipo de parasita. Eu tava procurando um pouco de artemícia, mas não cresce por aqui. Deixa eu ver. Oh, peraí. O que tá fazendo? Se não fizermos nada, só vai piorar. Senta. Tem certeza que sabe o que tá fazendo? Uma coisa parecida aconteceu comigo no Egito quando eu era criança. Eu não vou mentir. Vai doer. Tchau. 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 Tchau Tchau Tchau, Tchau. E aí… Obrigado. Devíamos ir. Se acharmos Guac e Aku, poderemos descansar um pouco. Então, beleza. Acho que podemos ver a vila pelas vinhas ali. Ainda bem que você ficou no local da queda. Não queria que me encontrasse caso estivesse perdida. Eu tinha um sinalizador, então... É, acho que o Miguel estava indo na direção dele quando... Agora, por favor. Não, não, não. O que é isso? Não tenho espaço suficiente pra isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ninguém esteve aqui há anos. O que é isso? 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 Tudo cheio. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tchau, tchau. 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 Quando eu peguei a chave, também senti um poder me atraindo em direção a algo. É real.